Carnaval de vagabundo No bloco me avista de longe Chama meu burro Viciada na pegada Duma sentada do fogo Não quer pela metade Gosta que eu empurro tudo Tá cansada dos merda e fogo Quero merda e forte Favela do bandidão Que tá portando o clock Se tá com o Caio de giro É seu dia de sorte É o tipo de sol Tá cansada dos merda e forte Quero merda e forte Favela do bandidão Que tá portando o clock Se tá com o Escobar De giro é seu dia de sorte É o tipo de sol É o tipo de sol Tá de passos tipo de sol É o tipo de sol Eu digo aqui na essa tela Sabe, nós é o perigo Amante de criminoso Essa novinha gosta disso Balãozada no morrão Desce água de bandido As bebel já tá brotando Pra fuder no carro bicho Afirma multiplicando Sobra doc e magnate Dez mulher pra três bandido A putaria tá formando Então desce com a buceta Joga na ponta da goca Tu não gosta dos playboy Gosta dos caras do coca Quando desce com a buceta Joga na ponta da goca Tu não gosta dos playboy Gosta dos caras do coca São raros conteúdos Cê quer ver como de peito tem que soltar as botas Treinado e a maldade tá no seu olhar Ela adora dinheiro Se voar você pra lá Ela faz olifãs Ela fuma balão Ela senta gostoso Só em quem é patrão Ela faz olifãs Ela fuma balão Ela senta gostoso Só em quem é patrão Ela faz olifãs Ela fuma balão Ela senta gostoso Só em quem é patrão Ela faz olifãs Ela faz olifãs Ela fuma balão Ela senta gostoso Só em quem é patrão Hoje o carro o bicho gera conteúdo pra essas nipeta Checa raspadinha já vem nem ter só fode fode pra treta Hoje o bloco tá na rua Esse aqui de sotaque Olha a tropa só caçando puta O mano tá demais Hoje o bloco tá na rua Pra troca dos sete chama as puta Tudo cu, a brote E o bloco tá na rua Olha a tropa só caçando puta Aqui o bloco tá na rua Ah, toma dos sete chama as puta Tudo cu, a brote Transcrição e Legendas Pedro Negri